Algum sinal, alguma coisa vem a mim Eu disse eu, agora a noite inteira Deus manda Com meu milagre, hoje vai me encontrar Vai! Eu disse vai, não... Vai primeiro, né? Não sei a letra Vai primeiro aí Vai primeiro aí Hoje vai me encontrar Agora sou bem natural Vou fazer na escola Vou dar a lirararará Vou levar bem A bruta que eu vou andar Eu amo agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Vai aprender, eu vou ensinar Se liga, você tem que adorar Tá preparado pra receber Nessa unção que agora vai descer Esqueci o seu filho Vou ensinar Que não adore a loja A loja A loja Se liga, tem a loja Então a loja A loja A loja